Meus irmãos, muito bom dia, graças e paz para todo mundo, espero que todo mundo esteja bem aqui também, caso nós estamos tranquilos, estamos bem, graças a Deus e sabemos que esse período aí continua, nós não sabemos até quando, mas acredito que logo logo nós estaremos de volta para os cultos no templo, para adorar a Deus, louvar, glorificar a Deus. Enquanto isso, nós estamos em casa, nós estamos em casa, mas nós não estamos parados, todo mundo, graças a Deus, os irmãos aí, nós aqui, a igreja continua no lar, é onde nós estamos fazendo as mesmas coisas que nós estávamos fazendo no templo, o que é adorando a Deus, cantando, louvando, intercedendo, lendo a palavra, reunindo, claro que agora em pequeno número, que é só você, seu esposo, seus filhos, sua família, quem está em casa, e continuar, então vamos continuar fazendo isso aí, que os irmãos estão fazendo, a igreja de Deus é guerreira, a igreja de Deus é forte, não tem pandemia, não tem mal que vá calar a boca da igreja, e que vá colocá-la no gelo, pelo contrário, tá, é como diz o cantor Cleberto, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali, então continua a adoração, louvado seja Deus. Então, espero que todo mundo esteja bem, e vamos continuar. Temos intercedido pelos irmãos, espero também que os irmãos tenham intercedido por nós, uns pelos outros também, tá bom? Então, eu gostaria de deixar aqui um texto que se encontra em Isaías, Isaías capítulo 41, versículos 9 e em diante, Isaías 41, versículo 9 e em diante, maravilhoso esse texto, diz assim, Tu a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos cantos mais remotos, mais longínquos, e a quem disse, Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Meus irmãos, que texto maravilhoso, é uma declaração de Deus para nós, assim como Deus aqui fez uma declaração, ele não tem vergonha e nem medo de se declarar, declarar o seu amor, que ele sente por nós, o cuidado que ele tem por nós, ele sabe o que está fazendo. Então, assim como ele se declarou para o povo de Israel, que era o povo a quem ele chamou em Abraão, assim também ele se declara para todos aqueles de todas as gerações que o servem, e nós também estevemos a Deus na nossa geração. Então, a declaração de amor da parte de Deus para nós, declaração aqui que nos enche de alegria, de paz, de segurança, por quê? Porque aqui nesse texto tem algumas considerações que nós devemos destacar. O versículo 9 diz assim, Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei. Então, Deus nos escolhe, nos chama, nos toma pela mão, nos chama para fazer parte da família dele, assim como eu e você fomos chamados por Deus, você e eu. E ele continua no final do versículo 9, ele diz assim, Olha, te escolhi e não te rejeitei. A Bíblia fala em João capítulo 10, que todo aquele que vai a Jesus Cristo, ele não o rejeitará. E ninguém pode tomá-lo da mão dele, porque ele é Deus, que segura, a mão de Deus é forte, a nossa mão é fraca, frágil, mas a de Deus é forte. Nós, cada um de nós, estamos seguros por Deus. E o versículo 10 diz assim, não temas, sou contigo, sou teu Deus, te ajudo, te sustento com minha destra fiel. Todas essas frases aqui estão no versículo 10 para nós. Então, meus irmãos, louvado seja Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus, ela cai sobre nós, no nosso espírito, na nossa alma, assim como um sereno, uma neblina cai sobre uma terra seca, sedenta, que precisa tanto, que tem anseia pela chuva, assim também a nossa alma, anseia pela palavra de Deus, pela oração, pela adoração. Tudo isso só vem regar a nossa alma para que nós sejamos fortes. Meus irmãos, que cada um dos irmãos esteja forte no Senhor, alegre, satisfeito, apesar de não estar indo na igreja, mas isso aí não vai enfraquecer a fé de ninguém. Pelo contrário, os irmãos, repito, continuam adorando em cá. Então, eu gostaria aqui de deixar esse texto e que Deus abençoe nosso dia, nossa semana, nosso mês, nossa vida. Continue com suas bênçãos maravilhosas sobre nós. Bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos emocionais, toda a nossa vida, nossa família. Deus guarde cada irmão e proteja, tá? E amém e glória a Deus.